Qual é a lindade de humildes Seu aniversário que já vai Ficar a mulher e o outro andar na terra E que sapato cabe no seu pé Todos os metros têm a sua casa Qual é a lindade de estudo Qual falou do seu patrimônio Qual o único seu professor Quem me ensinou a cronomia E rende nele muito mais que Bachelet Nas palmas das mãos, caminhadas águas do mar Que chamam pelo nome cada estrela do céu Não, ele não dá a sua glória de Deus Não, ele não dá a sua glória de Deus Não, ele não dá a sua glória de Deus Não, ele não dá a sua glória de Deus Não, ele não dá a sua glória de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL